Tem dois copos aí, tá cheio de sangue. Eu acho que... Acho que é vinho, não. Cara, não é aqui não, é aqui. Não é essa aqui, será? É... Ué, o que que eu consigo ver aqui? Aqui, chefe. É uma porta trancada. Tá louco aqui, tem um baú, véi. Tá, beleza. Aonde? Eu consigo ver um baú. Isso é pra ele, galera. Vamos lá, tá? Ah, vocês não conseguem ver, véi. A gente vai trabalhar com arma. Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! Eitaaaaa! Olha as minhas costas, olha o palhaço, você arrepiou inteiro ele, ó. Ai, caralho! Você arrepiou inteirinho ele, ó. O dinheiro é nossos malote, né? Que isso... Então, a parada é que agora a gente tem que ficar de olho... ou achar um grupo novo para as munições ou então ficar de olho na pimenta e no RC